Música Mister Rogério, boa tarde, mais uma vitória, terceiro jogo desta época, terceira vitória, desta feita para a Taça Portugal diante do Sátano, o Lusitano não fez mais que a obrigação se não vencer este jogo? A obrigação é relativa, claro que nós tínhamos que ganhar o jogo, devíamos ganhar o jogo, contra uma equipa que, como eu tinha dito antes do jogo, ia ser difícil, porque isto não é jogos fáceis, não existe. O Sátano, mesmo com pouco tempo de trabalho, tem bons jogadores, uma equipa organizada, que sabe o que faz, já vinha alguns jogadores do ano passado, nessa equipa, e sabíamos que ia ser um jogo complicado, tivemos a sorte de fazer um gol cedo, e isso facilitou-nos alguma coisa, mas de qualquer maneira, assim, acreditaram-nos para vez ao Sátano, porque bateram-se muito bem durante o jogo todo, complicar-nos também, eu penso que o resultado acaba por ser justo, nós tivemos várias oportunidades de golo, o Sátano fez o golo de uma boa chegada, enfim, o jogo correu, correu-nos bem, porque marcámos cedo, fomos fazendo golos, queríamos ter feito um ou outro na segunda parte, mas eu penso que o resultado é justo. Tal como disse, logo aqueles dois golos iniciais, da bola parada, e depois todos os outros golos que aconteceram ainda na primeira parte, na segunda parte, houve uma quebra, tanto de um lado como do outro, mas sempre o controle do jogo da parte do Lusitano, mas houve ali, em alguns momentos, muitos passos errados no último terço de terreno. Sim, assim, também está muito calor, nós temos que ver isso, não é fácil, nós também rodámos alguns jogadores que jogaram pela primeira vez, o que torna um bocadinho difícil as coisas, o calor que se faz sentir é grande, o desgaste se faz acumulando. Logicamente que não fizemos o jogo perfeito, mas eu penso que controlámos quase sempre o adversário, e controlámos quase sempre o jogo. Como eu disse, podíamos ter feito mais um ou dois golos, podíamos ter controlado o melhor jogo, não conseguimos, mas também primeiro tudo o Sátam, porque assim, nós não jogamos sozinhos, o Sátam mesmo, e eu, eu repito, mesmo tempo, pouco tempo, tem bons jogadores, que sabem o que fazem, já com bastante experiência, e fechamos os caminhos, e também jogamos, nós também não jogamos sozinhos, o adversário também tem o seu valor, mas o mais importante era sermos sérios, e eu acho que respeitámos muito o Sátam, e eu estou super contento com os meus jogadores, porque o que eles pediam foi respeito pelo Sátam, que é uma boa equipa, e nós temos sempre o que respeitou o adversário. Aspeitámos, vimos que podíamos, não fomos querer golear, porque sabíamos que o Sátam era uma boa equipa, não quisemos, quisemos fazer jogar o jogo pelo jogo, deu para 3-1, ok, temos satisfeitos, passamos a diminuidória, visamos a nossa obrigação, ok, visamos a nossa obrigação, mas, sinceramente, temos satisfeitos por passar a esta diminuidória. Tal como tínhamos falado na televisão, era um jogo que estava a gerar enorme expectativa no público do distrito, e hoje ficou provado que deslocou-se aqui ao Estádio dos Trambelos uma excelente moldura humana, isso também ajuda o espetáculo? Sim, ajuda sim, ajuda sim. Nós, é uma das coisas que este público tem de bom, é o público que apoia bastante, é o público que veio, mesmo quando há jogos de televisão de outras equipas grandes, vem aí mesmo, vem ao Estádio e apoia-nos, e isto também faz parte do clube, não é? Nós temos, e espero que as pessoas se envolvam cada vez mais, conseguimos chamar cada vez mais adeptos, porque isto é um bocadinho recíproco, eles dão-nos e nós também tentamos dar. Nem sempre conseguimos dar um grande espetáculo, mas é sim, uma coisa, nós podemos garantir, é esforço e dedicação. Isso os nossos associados e simpatizantes podem ter a certeza que vamos ter sempre, o maior esforço possível e muita dedicação. E eu espero que eles também comecem a vir mais, porque a equipa precisa também do apoio deles. Isto, três vitórias, é sempre melhor que perder, é lógico. É bom, mas temos que as coisas acertes no chão, porque isto está a começar, temos um longo caminho a percorrer, sabemos que não vai ser fácil, mas estamos confiantes e as vitórias trazem confiança. Domingo temos mais um jogo e uma desligação, vai ser extremamente difícil, mas devemos começar a trabalhar, já terça-feira, para preparar-se a desligação, com um objetivo lógico de buscar os três pontos. Com esta vitória, Luzitano Carimba, a passagem à segunda eliminatória, falo pelo quarto ano consecutivo, qual é o objetivo de Luzitano nesta Taça de Portugal? A Taça de Portugal, nós geralmente dizemos que a Taça de Portugal é para os grandes, mas é assim, logicamente, o objetivo de clubes da nossa dimensão tem que ser de chegar mais longe do possível. É difícil, logicamente, que depende muito da sorte também, da sorte do sorteio. Se tivermos alguma sorte, se tivermos uma pontinha de sorte no sorteio, podemos ir longe. Vamos ver, vamos ver, não se consegue fazer grandes antevisões da Taça. Temos o objetivo de chegar longe. E agora vamos esperar pelo sorteio da próxima, e de certeza que vamos querer passar mais um ano diatório, é lógico, porque, como eu disse antes, a Taça de Portugal é cada vez mais importante para os clubes da nossa dimensão. Tchau. 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 Tchau.